E aí, gente, beleza? Passando pra avisar, mano, que hoje às 4 horas da tarde vai ter o segundo episódio da série nova do canal, mano, então não perca. Aqui assiste uma TVzinha, chega mais aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Senta aí, menor, senta aí. O que aconteceu com você que desapareceu tanto tempo assim? Tá bom, Gonzales, eu tava com alguns problemas familiares sobre questões de filho, de esposa e de dinheiro. Eu fiz a brincadeira que a Claudinha te traiu, mas eu não fiz seu chifre ainda. Poxa, como assim, Dona Maria? Na verdade, eu que troquei a Claudinha. Você trocou a Claudinha? Sim, ela não me amava mais. Ah, fila da mãe, toma. Só porque eu fiz isso com a amiga, ó, vai. Toca, 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 toca. O que é isso na sua mão? Gonzales foi numa escola de bruxo, aí aprendeu com a vida. Nossa mão dele não parece muito da bruxa lá? Parece meme, hein? A voz dele é muito feia. Eu não sei não, hein? Então, Gonzales menor. É, a gente tava querendo jogar videogame com o seu filho, Miguelzinho. E cadê ele? Miguelzinho, ó. Sim, Miguelzinho cresceu, foi pra faculdade. Miguelzinho tem a idade do Gabriel, como que ele vai pra faculdade? Eu tô engraçado, vai. Meu filho não é burro, igualzinho. O Dona Maria chamou o seu filho de burro aqui, ó. É o quê, garoto? Sim, Miguelzinho tem um intelecto muito maior do que o Gabriel. Peraí, eu já vou. Você começa a ver aquele ganho com o prédio mais feio do mundo. Meu Deus, nunca que o Miguelzinho é mais esperto que esse burro do Gabriel. Não, o Miguelzinho menor reprovou em educação física. Foi depois que ele parou o bebê na sua casa que ele começou a ficar desperto, Mike. Ih, que papo é esse aí? Sim, então eu mandei o Miguelzinho pra faculdade. O Miguelzinho vai chegar daqui uns dias. Ah, vai chegar daqui uns dias. Deixa o Miguelzinho aparecer que ele vai dar o... Você chamou meu filho do quê? O que é isso aqui? Você chamou ele de intelecto baixo. Ô, abaixou do meu... O bicho aí nincha, hein? Desviou. Sim. Ô, corre, Gonzales, corre. Você mandou meu filho do quê? Esse lá da mãe? Dona Maria, parou, parou, Dona Maria, parou. Calma, relaxa. Seu filho é um pouquinho um burrinho mesmo, sabe? Relaxa. O resto é a mãe. Ó, me respeita minha mãe que ela tá na cadeia, viu? Se ela sair de lá da prisão com uma tatuagem nova, você vai ver, ela vai atrás de você. Dona Maria, você está presa. Cagou pra mim. Por que ela vai ser presa? Ah, vai procurar o que fazer, oxi. Menor. Ela cagou pra mim, Marco. Deixa eu falar uma coisa. Não, deixa eu falar uma coisa aqui, Dona Maria. Vem cá, chega pertinho aqui. Ó, Gonzales, o papo é o seguinte, Menor. Oxi, que é isso aí, Dona Maria? Fuzil é esse aí. Tá presa, Menor. Nossa, quase pegou na cabeça do Gonzales. É pra pegar mesmo. Ó, Gonzales, relaxa. Que você não vai prendê-la, não. A Dona Maria é amiga do delegado. Como que é o nome do delegado mesmo? Cláudio. Delegado Cláudio. Entendeu? Tio Cláudio. O Cláudio é aquele morenão, bombadão, grandão? Não, o Tio Cláudio é... Ele tem o cabelo loiro, ele usa uma roupinha de policial e ele é feio, branco. Ah, entendi, entendi, entendi. E ele quer na sua delegacia, ele é o delegado, Menor. Você não conhece o próprio delegado? Michael, eu tenho uma notícia para contar você. Venha comigo, venha comigo. Notícia? Já volto, Dona Maria. Tá bom. Cadê o Gabriel pra ir com nós? Oxi. Ah, fala aí. Sim, sim, Michael. Eu comprei um carro. Um carro? Com esse carro. Sim, eu comprei dois carros. Hã? O carro foi caro? Caro, caro. Mas o Gonzalez é rico. Ah. E sim, um carro vai ser seu. Ele vai chegar daqui uns tempos. Ah, vai chegar, vai chegar ainda? Vai chegar, vai chegar. O seu é um jipe que vocês estragaram. Jipe Renegade? Sim, sim, sim. Oh, gosto, gosto. Muito, muito bom, muito bom. Sim, muito bom, muito bom. Isso. E aí, Gonzalez? Mas você, Menor, você é um cara que sempre foi muito cheio do dinheiro, sabe? Muito trabalhador, né? Sim, sim, Gonzalez. Acaba perdendo tudo de uma vez, mas depois consegue tudo. É, eu falei pra você parar de apostar naquele jogo do bicho lá, Menor. Gonzalez ganhou um monte de dinheiro apostando de novo. Não. Você tá vendo, Gonzalez? Comprou até um óculosinho. É, você ganha muito dinheiro, mas também você perde o dobro, né? Sim, também tem esse ponto. Gonzalez tem que parar de apostar. Então, Menor, você tem que parar de apostar. Onde o Gonzalez mora? Aqui, o Gonzalez mora ali ainda, ué. Aquela casa é dele. Ele não paga. Gonzalez, não, Gonzalez não mora mais ali, mãe. Não? Gonzalez mora no morro da montanha ali. Na montanha do Cisne Branco? Sim, do Cisne Branco. Ah, meu Deus, Gonzalez. Como assim, Menor? Sim, Gonzalez mora lá. Não mora mais aqui. Então, Gonzalez, o papo é o seguinte. Pode ir pra sua casa, vai descansar. E semana que vem você aparece aqui pra gente jogar um foot, beleza? Sim, 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 sim. Ok. Gabriel vai ser o goleiro. Eu falo. Você vai ser o goleiro, entendeu, Menor? Ah, entendeu, entendeu. Eu gosto de pegar na bola, mãe. Ah, o quê? Não, Menor, não fala perto dos nossos amigos aí não, tá? Ah, tá bom, mãe. Que o pessoal vai xingar você, vai zoar você, entendeu? Quero te proteger só, Menor. Calma aí, calma aí. O que que é isso aí, Menor? É, cheirador. Ah, tá. Você virou aspirador de pó agora, né? Bora assistir um programa da Eliana aqui, vem. Ah, eu ia dormir, mas tô indo. No dia seguinte. Pode sair, Michael? Mano, o que que você tá prontando, Gabriel? O que que você tá prontando? Ó, 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 ó. Ai, meu Deus do céu, parece um... Não sei o que... Pera aí. Oxi. Já vi esse capacete de ver em algum lugar, Menor. Um jogo chamado P... P-U... Alguma coisa. GB? O GB? Cadê o GB? Códiguinho? Cadê? Códiguinho aqui. Cadê? Vou cansar, Michael. Oxi, cadê o GB? Oxi. Ah, não, não, não. Não tá aqui, não. Olha aqui. O código da Bolsa Anjo. Eita, Bolsa Anjo, Cal. Meu Deus. Você conseguiu um codiguinho super mega ultra. Véio. Véio? Não, raro o que dizer. Raro? Raríssimo. Eu quero, eu quero. Cadê? Tá nas suas costas aí, já. Onde? É, você virou uma pomba prenha. Eu viri? Virou uma pombinha prenhinha. Ai, mas eu virei um mecânico. Eu conserto aquele... Não, Zé, é um soldador que vai pro exército e solda as coisas e você é um soldado dor. Entendeu? Eu sou um solda... Soldador. Isso. Soldado. Soldador. Soldador, soldado, dador, soldado. Entendeu? Mas se quer que eu solda alguma coisa, eu posso soldar a televisão pra mamãe. Ah, pode arrumar a TV aqui, ó. Na frente tá meio a luz aqui, ó. Só pega o LED de um lado, do outro lado não tá pegando não, entendeu? Ah, e se eu pegar essa parte de cima e juntar com a parte de baixo aí, cobre o LED, aí não fica mais. Eita, boa ideia. E se você pegar um pouco do LED de um lado, colocar no outro e ficar igual tudo, né? É, e fazer o mega LED, aí a televisão fica a metade, aí todo mundo vai assistir ultra full HD. Isso, nós assistimos só a metade da tela mesmo, né? É bom, né? É a metade do filme. É, é pra que assistir o filme todo, mano. Se eu precisar da metade já tá ótimo, já. Mãe. O que foi? Arruma a TV aí, menor. Tá bom, mas tá meio estranho, mas tá bom. Sua mãe? Ela nem tá aqui não, pô. Arruma aí que ela não vai nem saber, vai ser... Oxi. Dona Maria? Cadê aí, mãe? Dona Maria, o que você tá fazendo, Dona Maria? Eu tô investigando vocês, ver o que vocês fazem quando eu não estou. Ué, nós... Mas você tá aqui. Faz nada, ué. Não, eu não tô aqui. Vira planta. Planta? Ah, não, a Dona Maria já foi embora, vai lá. Bora aí, vê, arruma a televisão aí. Isso. Toma. Ô, 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 calma. Qual foi, Dona Maria? E cadê suas calças? Que calça? Cadê suas calças, Dona Maria? O que é isso, calça? O que bota nas pernas. O que é perna? Que você tá com a arma pendurando... Como essa arma tá pendurando na sua perna? O que é arma? Dona Maria, você... Ó. O que é arma? Calma. Não seja ousada. Ó. O que? O que você tá fazendo? Ó. O que é isso? Ó. Você só tá tirando e botando a arma na mão? Você acha que isso aí é o que? Instapray? Sim, ó. Dona Maria, cadê as suas calças? Um gel. Nossa, você viu? O que é gel? Isso daí é portão, burra. Não? É gel? Ó, ele é tão bonitinho. Eu acho que sabe onde ele tá? Quem? Coisa, eu acho que tipo assim, ó. Tudo isso daqui azul, eu acho que tipo, é nu, é o céu, né? Puxa. Bota no canto ali. Nossa, Dona Maria. Então... Vamos olhar pra lá de fora aqui, ó. Vem cá. Vamos lá, vamos lá. A de fora tá mais pra fora do que pra dentro. Da dentro vai lá de fora. Ó, eu acho que tudo isso daqui azul é nuvem. Ô, nuvem não, é o céu. Aí essas coisinhas brancas certamente é nuvem. E aqui são tudo ventinhos, né? Aí aqui, nessa parte rosa, é o céu. Não, daqui é uma árvore no céu. Não, relaxa. Aí aqui é meio que o céu. Aí essa árvore, ela tá desde aqui do azul até o rosa. Só que só dá pra ver aqui no rosa, entendeu? E aí... Ué, mas é uma árvore mais alta que as nuvens? Aham. E aí o que que acontece? Ele tá escrito aqui, ó. Sword Boy. Não, sabe o que tá escrito aqui, ó? Olha aqui, ó. Shiba On Fly. Shiba sabe voar. Não, tá escrito Sun Boy. On Fly. É. On Fly. Shiba. Ué. Ué, uma campanha pra dentro? Ué. 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 Ué, você de novo? Como que é o nome dele mesmo? José? Ué, tá aí tudo. Ué. José, você por aqui? José Valdo, José Valdo, lembrei. É, eu por aqui mesmo. O que você tá fazendo aqui, menor? O que você quer, seu vesgo? Vai usar um óculos. O que é que se cara? Com a dona Marília. Como assim? Conversa particular? Ah, então tá. Vem na minha sala. Pode vir na minha sala. Não, vamos lá na nossa sala. Ai, ai. O que você quer hoje, José Valdo? Obrigado. Peraí, velha coroca. Tá achando que tá na onde essa mulher? Ei, mãe. Oi. O que é aquele cara? É o José, menor. O que é José? O José Valdo, ele é o cara mais rico da cidade. Não era o Smith? Não. O Smith não mora nessa cidade? Ele mora na Orlando, na Flórida. Mas então, senhor, o que você quer, José Valdo? Eu queria saber mais sobre a doutora lá do hospital lá. Ah, mas eu nem conheço muito bem ela. Eu não sei o que ela gosta e tal. Dona Marícia, foi almoçar uma vez com ela? Fui não, mano, lembro. Fui, dona Maria. Peraí, eu vou ligar pra ela. Só um minutinho, fica aí, tá? Ligar pra ela. Não fala que eu tô aqui, não. Alô? Oi, tudo bem? Ah, oi, doutor. Quem passou o seu número aqui? Tá doida? Ué? Eu não passei meu número pra você, não. Oi, doutor, eu tô jogando o simulador. Sai fora, menino. Sai, sai daqui, filho. Eu vou ter que desligar. Ah, mas então, né, doutor, deixa eu te contar. O José Valdo tá aqui e ele quer saber coisas sobre você, né? Como assim? Ele é policial disfarçado? Eu não sei, não, o que ele é, não. Mas ele quer saber coisas sobre você. Qual que é a sua comida preferida? Eu gosto de polenta. E qual é a roupa que você mais gosta de usar? Ah, eu gosto de usar minha roupinha de enfermeira. Ah, e pra onde você gosta de ir? Eu gosto de ir passear em parques. Ah, tá. Então tá bom, muito obrigada. Tchau. Oxi, o galão caiu aqui, ó. Ah, então, né, José Valdo? Falei com ela, falou bem assim que a comida preferida dela é polenta. Tá? Ah, polenta. Então se você levar ela pra sair, leva ela pra comer polenta. Uma polentinha. Hum, ó, o Cleitinho tá aqui já. Sai de cima do Cleitinho pra rir. Ela falou bem assim que o perfume dela preferido é mar, tá bom? É mar. Mar, mar. Anota aí, pode anotar. Mar que é mar. Ela falou bem assim que o... Onde ela mais gosta de ir é parque. Então leva ela pra comer polenta, depois parque, depois dá o perfume mar. Não, eu acho que é melhor levar ela pro parque, depois comer a polenta, senão ela vai passar mal no parque. É, isso mesmo, leva ela pro parque, depois pra comer e depois dá o presente, ok? Isso. Quando ela estiver feliz, ela vai ter brincado, vai ter comido, aí você ganha o presente. Só que você tem que saber de uma coisa, se você for sair com ela, ela só vai usar aquela roupa dela, porque ela falou que é preferida dela e ela só usa aquela. É só anda de enfermeira? Não. Só. Ai, querida. É muito bonita aquela roupa ela usar. É, então, né. Fico apaixonado por ela. É. Poxa, apaixonado. Ô, Josevaldo, mas você consegue ver ela bem? Você é meio vesgo, sabe? Ela é muito bonita. Muito bonita. Você foi lá uma vez no consultório dela, já tá apaixonado? Já, amou pela primeira vista. Ah, mas então, né, ô, Josevaldo, deixa eu te contar uma coisa. Vamos lá na cozinha tomar um cafezinho, quer tomar um cafezinho? Ô, Josevaldo, tá ligado que o nosso tempo é ouro, né? Um cafezinho quero. Vamos lá, então, é de graça, tá? Não, um milhão por hora. Um milhão por hora pro Josevaldo tomar um cafezinho aqui, porque não é besta, Dona Maria. Café de graça pro bicho rico desse? Hã? Então, Josevaldo, o que que fez você gostar da enfermeira lá, aquela doutora? Ah, pai, não sei. Foi amor pela minha. Amor a primeira vez? Isso daí não existe, não, pô. Isso daí não existe, não. Eu tive que olhar três vezes pra Dona Maria pra me apaixonar por ela. Certeza que foi pro PC Gamer dela. Certeza, né? Ela sobe muito capa naquele PC lá, menor. Ah, eu sei jogar... Ela tem um PC Gamer já. Você viu a taxa de tiro na cabeça dela, Gabriel? Aham, eu vi. É 89%, Max. 89% da última vez que eu vi, tava 85%, aumentou já, mano? Sim, ela é muito boa, mãe. Ela é muito boa. Não, é só tapa, só, menor. Com ela não é só o suco, não, menor. Com ela é só tiro na caba. Mano, o Josevaldo é ricão. Você comprou o hospital dela lá mesmo, menor? Comprei, tá tudo errado, tá tudo no meu nome. É o quê? Não tem jeito que você falou meio fanho? Já tá tudo no meu nome já lá no hospital. Ah, sim, pô. Coisa boa então, hein? Mas aí, deu um aumento pra ela, né? Sim, dei um milhão. Um milhão? É. Michael. Oi. O que que é fanho? Fanho é quando a pessoa fala meio assim, meio falando pra dentro, sabe? Ué. Tipo a minha, ó, deixa em jeito. Que bozinha, né? É, é. É. Ah, entendeu. Assim mesmo, assim mesmo. E aí, dona Maria, tá pronto? Oxi. Dona Maria? Eu tô tomando um bronze aqui. Não, dona Maria, você vai passar mal aí, pô. Aí é muito quente. Não, não vou não, eu tô aqui tomando bronze. Bronze. Você é bronze... Não, você é pratininha, filha. Sai daí, vai. Sai daí, vai. Tô tomando bronze, é. Não, dona Maria, tu para de graça. Ah, o café tá ali, ó. Só vocês botarem no copo. Nós não tomamos café, nós tomamos suco tang. Ah, então vocês façam, porque eu fiz o café. O Josevaldo falou que queria café. Josevaldo? Você tá moscando, Josevaldo? Então, Josevaldo, você vai comer um pão com manteiga e maionese, beleza? Ah, beleza, beleza, beleza. Traga aí, traga aí. Não, você não liga não, né, Melo? Porque aqui não tem comida de rico, não, que nem você come. Mas tem sim. Não, não vai dar pra ele não, ele já é rico, velho. Ele compra se ele quiser. Oxi. Então, você vai comer pão. Esse pão aqui é adormecido de três dias já, entendeu? Não tá adormecido, tá morto já. Não, esse pão aqui ele tá muito cansado, entendeu? Dona Maria. Pega aquelas torradas lá, que tava três meses da manhã aí, parada aí. Não, Marcos, tá dando comida estragada pro menino. Não tá estragada não, só tá dura. Tá sim. Pega aqui, pega aqui. Oxi, Maria. Oxi, Josevaldo agrediu um moço aqui, ó. Meu Deus, Josevaldo. Toma, moço, toma. Para de agredir o Josevaldo, Melo. Tá ficando doido, né? Oxi, do nada o cara chega e dá uns tiros no Josevaldo. Você viu isso, Gabriel? Que falta de educação. Gabriel tá passando mal aqui, dona Maria. Eu vi, eu vi, mas não vi. É, viu, coisa boa. Mas então, Jose. Ok. O que que é isso nas suas costas? É, minha mochila jato. Mochila jato? Eu quero uma. É. Nossa, a mochila sua aí é meio diferenciada, né? É, mochila jato. Você pagou quanto nela? Aí, ó. Acho que foi 15 milhões. 15? Que... Milhões? Não consigo falar esse... Quantos zeros tem isso? É, um monte. E, dona Maria, compra uma dessa pra mim? Eu, ai, eu tenho 15 milhões aonde, menino? Você... Oxi, as barras de ouro do Menor lá, do Will Smith. É pra investir no quarto do nosso bebê. Se sobrar, aí a gente vê se a gente quer investir em outra coisa ou não. Ah, entendi, pô. Mas vamos ver direitinho esse negócio aí, ô... Bicho feio, José. E dá um pouquinho pra nós essa mochila pra emprestar de vez em quando, tá? Tá, rapaz, você... Só ir lá no meu consultório quando eu dou pra vocês. Consultório? Você é doutor? O que você é? Você trabalha do quê, menor? Que você tem tanto dinheiro. Ah, eu trabalho tudo de um pouquinho. Ou você já nasceu rico? Eu acho que ele já nasceu rico. É, eu nasci rico. Nasceu muito, muito rico ou mais ou menos rico e foi ficando mais rico? Eu era bebê, só tem 50 milhões de um, fala. Então você era ladrão? Eu acho que ele é aquele poderoso chefinho. Será? Mas o poderoso chefinho tinha mó cabeção, ele tem mó cabecinha. É, mas ela cresceu, né? Mas o poderoso chefinho nem é vesgo, ele é. Talvez ele tenha ficado vesgo com o tempo. E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a você, o Mito, além de a que vai virar peor, mano. Que tá deixando o likezão aí, compartilhando o vídeo com os amigos. Se inscreve se você for novo, beleza? Quero avisar vocês aí novamente, mano, que às 4 horas da tarde vai ter um episódio novo lá, mano. Da série nova lá. Às 4 horas da tarde. Então não perca, mano. Passa aqui no canal de novo às 4 horas que vai ter um novo episódio aí pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando o like aí, mano. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, arroba Gustavo Marinho 2. Quem puder virar membro, apenas R$1,99. Vai ajudar demais o canal aqui a se manter. E eu quero ver todo mundo escrevendo capacete aí, mano. Nos comentários aí, vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui. E aí E aí Obrigado.